Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilhe, comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você, 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 E já são cientos e miles de anos, Fábio Fox, convidando você, Fábio Fox, convidando você, Fábio Fox, convidando você, Fábio Fox, convidando você, Já vejo a conexão, Ele usa a sua de cenicero, é um tipo muito engraçado, Tadeus, podes levarme até ele? Poderia, dame um cigarro, Eh, vale, sírvete, Queremos que me debes uma, não? Por salvante antes, Claro, sim, é o justo, Já me o pagarás por dois se te llevo até a tua colega, Tadeus. O que faré se me dizes algo. Até quando temos que colocar-os-lo em cara? Eh... não. Echar, que? Vale, eu acho que ao... Le faltan uns minutos mais no horno. Eternamente! Essa é a palavra que buscas. Seguiréis sem perdão eternamente. Ves, já te disse que estava em ela. Agora sim que te vejo com claridade. Venga, vámonos. Nada de absolução até que se apague o sol. O mago está por aqui. Para estes favores que te vou beber, você tem algo pensado? Aún não estou pensando. Tenho uma colônia que cuidar. Tem que barajar opções. Que cuidar? Como um Elori especial. Como? Como especial de cabeça? Não, não, não. Como que... Eres o jefe, ou algo assim. Ou algo assim. Não tens palavra para isso. Eres igual que Tadeus. Sempre com acertijos. Pregunta tras pergunta. Advanced всяassima Ajustas antivial. Respira ao México, Eles deveriam ter uma coisa emenda. Eles graphem que temos, São ensinais sensualmente. Desia. Elaник caiu. Deixe da mão pesa. Men e asá. Vale, é por aqui Eu te acompanho, não sei que um dos meus meninos te ataque por sorpresa Te sigo Ah, espera, antes de que se me olhe Também me liga tu olor a sin luz Só queria te dizer que isso não tinha que acontecer Foi uma pena Culpa sua, mas uma pena igualmente Que os sin luzes se tornem magni? O de os fortuitos não devia passar? Não, se suponía que todos íbais a ser magni Assim o queria a pentacada E então, o que aconteceu? Dímelo, tu Fuisteis e se la jodisteis, não sei como Magia para todos, esse era o plan A lo mejor, é que os gosta mais assim Os seres humanos Magia para todos Que? Te faz gracia? Não, não, é que... Hace pouco me topé com alguém Que soñava com algo assim Alguém orémico? Suena orémico? Eh... Si? Son todos uma panda de tontos del culo Seguro que quem tiver o seu sonho não dizia nada de os Elori A que não? Específicamente não Claro Putos orémicos Muito falar e depois Vámonos No te creo O que? A os magos gostam da lava. Quem te disse? Pensava que era uma coisa profissional. En fin, aqui vivei. O que está? Jack, me ouça? Sim, te ouço, Dev. Justo ia informar. Olá? Se corta. Funciona a pedra de chamada distante? Olá? O que importa? Muito melhor agora. Você já saiu de as moradas profundas. Você tem que contarme como você foi com essas atroces criaturas, Elori. Você tem medo? Jack, héroe dos campos de Ilderum. Magnus de Ilderum. Dezote de as moradas profundas. Atrás, Engedros. Sufrir. O que acontece? Isso não me gosto. Encontrei a Tadeus, depois te conto. Adiós. Rook. Eh. Mira, perdona lo de mi amigo. De verdad, ele não é assim. Pois a mim me ha sonado muito assim. O mundo não mudou nada. As amistades dizem muito de um. Dele recuerdos a Tadeus. Um caminho de lava. Menuda ideia. Pensou que era uma coisa profissional. changes. Mãe lá. Mãe lá. Mãe lá. Vamos 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 lá. A mão de Sandrak me estava seguindo, e a acompanhava umas hojas nocturnas e... O que importa é que temos uma ubicação, e isso já é melhor que lá. Se encontrarmos o Santuário Fragua, estaremos mais perto de dar com a forma de quitarle a Sandrak o controle da pedra de vinculação. Sacaré os registros de movimentos de tropas racharnianas em Oremen do ano passado. Oye, dizem que um efecto secundário do estar em um volcão enorme é a desidratação. Estou cansado. Descansa um pouco. Nos vai levar toda a noite filtrar tantos dados para dar com algo útil. Ah, igual se me ocorre como ahorrar tempo. Um trabalho extraordinário iniciado. Obrigada, senhora. Jác, espera. Luna está viva. Que... Que se supone que hago ahora? Que... Que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tengo la granja de la que hablaba siempre, ¿lo puedes creer? Rasharn casi te mata, Luna. Me pasé años pensando que te... creía que habías muerto. Es como cuando echas una siesta larga al sol. Al abrir los ojos, todo es como azul, pero mezclado. Imagina eso, pero con una perla dentro. Así es el color salamina. No lo entiendes, ¿verdad, Jack? Estás enfadado. Yo hago todo lo que puedo por no enfadarme. Intento no enfadarme porque la próxima vez que nos veamos uno vaya a matar al otro. Solo quería hablar y que nos olvidásemos de eso un rato. Luna, espera. ¿Hola? Buenos días, amigo. Kirkhan quiere ver a todos en la sala de guerra. ¿Es el santuario Fragua? Estamos cerca. Traje a una experta para desentrañar el caso. ¿Experta en santuarios Fragua? No. En Oremend. ¿Quizás se llama Kenzie? En pie y en marcha, dormidón. Iba con Kenzie a presentarle a Tendara. Veo que se llevarán de miedo, ¿verdad? Espera, espera, espera. Aún no. Espérame. ¿Te lo puedes creer? La anarquista ha decidido aparcar un rato el odio a las instituciones militares para ayudarnos. De eso nada. Todavía tengo odio para rato. ¿Podéis dejarlo ya? Nos esperan. Mira, Kenzie. Yo disfruto mucho de nuestros lances verbales sobre la indignación de la chusma contra las clases elevadas, pero aquella tan alta es de la realeza, así que... Ella no tanto. Ella nada. ¿Eh? Mirad, he venido porque quiero a los rasharñanos fuera de mi hogar, no para llevarme bien con princesas que... Ay, madre. Ya veo. Abajo los ricos hasta que entran los sudores. Bienvenida al palazón, Kenzie de las tribus celestes de Oremén. El reino de Lucium te agradecerá toda ayuda que puedas prestarnos. Claro. ¿Estáis observando todo Oremén al mismo tiempo? Necesitaríais cientos de constructos de visión para conseguirlo. Miles. Normal que todos los reinos piensen que los Lucianos siempre andan acechando. Estáis infringiendo una cantidad de acuerdos fronterizos. Uf. Incluso en guerra. Sí, esto da una hazaña de la arcanoingeniería moderna. Pero si dejamos eso de lado... Te ha saltado lo de invasiva. ¿Desde cuándo no da Oremén señal alguna de estar en guerra? Aquí me tienes a mí. Tranquila, Zendara. Kenzie tiene razón. Enviaré una disculpa formal al parlamento de Oremén la próxima vez que se reúna en Nocea. Por si no te has enterado, Sandra que ha destruido el océano, así que lo dice... Lo sé. Ah, así que has entendido la puya. Muy bien. ¿Buscáis en la capa de tormenta? Ahí no es. Esas islas son las más recientes. Tenéis que buscar por debajo, donde se desprendieron las primeras. Lo comprobamos. No hay ruinas aristellanas en la superficie de esas islas. ¿Te he dicho yo algo de la superficie? Les encantaba enterrar los templos. Gíralo. Estás de coña. ¿Lo veis? He tenido una buena idea. Al traerla, digo. Las líneas ley son inestables en esa tormenta. Y habrán desactivado sus portales. Solo hay una manera de llamar a la puerta. Preparad un despliegue aéreo. Ya has oído la gran Magnus. Coge tus cosas y vea los embarcaderos. Le diré al Capitán Selko que es el momento y que prepare su lanza de atacante. Entonces... Tengo que dar con Selko. Capitán, ¿está lista nuestra nave para ir a Oremén? Cuando ordene, señor. Tiene el casco totalmente protegido contra la capa de tormenta. Nos acercaremos suavemente para dejarte en el santuario, Fragua. No perdamos tiempo. Vamos. ¡Seguelos arriba! ¡En marcha! ¡Seguelos arriba! ¡Seguelos arriba! Não! Tchau! Tchau, tchau. 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 com Deus. Um abraço forte de coração para coração e até o próximo vídeo. Fui!